Anaí estava ajudando a fundação Televisa para jovens vítimas de anorexia, mas parece que a cantora se empolgou com a boa ação e resolveu criar a sua própria fundação para ajudar mais diretamente com as pessoas. Para lançar sua fundação em grande estilo, a cantora gravou um programa que vai ao ar pela National Geographic sobre transtornos alimentares. A cantora de 28 anos reconhece que alguns anos também sofreu por conta da doença, mas conseguiu superar graças ao apoio da sua família. A cantora de 28 anos de edição, a cantora gravou um programa que vai ao ar pela National Geographic sobre transtornos alimentares. Bem legal a iniciativa da Anaí, né? Mas você votou e hoje quem leva o nosso primeiro cinturão do round é a Selena Gomez.